Bom pessoal, uma dica rápida do canal aqui, esse computador está desligando de tempos em tempos, tá? Eu já fiz o teste do HD, deu 98% de vida útil, tá ok, mas quando eu fui fazer o memory teste aqui, o mem-teste, aí já apresentou erro, a memória de 1GB da Kingston e já acusou o erro aqui, tá? Travou, ó, em 1 minuto e 23 de teste, teste 4 e com esse erro aqui, tá? Computador travado, ó, o teclado também trava, ó, erro típico de memória, vou colocar outras memórias aqui e ver se passa no teste, tá? Então é uma dica rápida aí, eu queria mostrar pra vocês o erro de memória quando apresenta aqui no computador, como que é o diagnóstico aqui, ó, fica tudo em vermelho, tá bom pessoal? Vou colocar outra e ver se passa no teste.